O Estado realizam a rodada de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Campo Grande. Comigo aqui no estúdio está o editor de política do Correio do Estado, Daniel Pedra. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. E nesta sexta-feira, conforme o sorteio realizado na presença dos representantes dos partidos políticos, vamos conversar com Beto Figueiró, do Partido Novo. Muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a essa bancada seleta que é presente aqui hoje na CBN. E muito obrigado por permitir esse debate democrático num momento tão importante. Eu vou pedir para que o senhor mantenha pelo menos um palmo do microfone, que o seu som sai melhor. Ok. Humberto Sávio Abusaf Figueiró, Beto Figueiró, filho de libaneses, nascido em Campo Grande, advogado, empresário. O senhor ainda é professor universitário? Dizem que a docência nunca abandona os mestres, né? Eu não sou por conta da indisponibilidade de tempo, mas confesso que é a melhor atividade humana que se possa realizar. Tem muita saudade dos alunos e do tempo da docência. E o senhor está pela terceira vez aí numa disputa eleitoral. Sim. Em 2018, tentou concorrer ao cargo de senador pelo Podemos. Sim. Não deu certo? Sim. Não, eu não vejo como não ter dado certo. Acho que deu muito certo. Não chegamos à vitória eleitoral. Mas podemos contribuir com o debate e, desde aquela época, gritar a essa classe política perniciosa que existe pessoas de bem que não concordam com o modelo que a política profissional vem tratando da coisa pública. Em 2022, há dois anos, o senhor foi candidato a vice-governador na chapa do Capitão Contar. Inclusive, esteve aqui, a gente conversou, ele já participou de uma entrevista aqui na nossa rodada com os vice-candidatos e acabou perdendo a disputa no segundo turno das eleições. Agora, em 2024, está no Partido Novo e disputa a vaga de prefeito de Campo Grande. Candidato, por que o senhor se considera preparado para administrar a nossa capital? Olha, primeiro, em comparação com os outros candidatos, né? Eu possuo uma vida de sucesso no meio empresarial, sou pai de família e casado com uma mulher incrível há mais de 30 anos e tenho tido sucesso. Eu costumo dizer que as pessoas sempre me perguntam isso, olha, qual é a sua experiência administrativa no setor público? E eu parafraseio o saudoso Ulisses Guimarães, que quando perguntaram para ele se ele não era muito velho para tocar constituinte, ele respondeu, olha, sou velho, mas não sou velhaco, né? E eu digo isso, eu sou novo, do Partido Novo, mas não sou novato. Eu tenho mais de 32 anos da vida como advogado, como empresário, como produtor rural e consegui, durante essa trajetória, amealhar um patrimônio pessoal que me permite agora devolver à sociedade. E eu falo isso sem nenhuma dose de arrogância. Eu falo isso para mostrar à sociedade que o que se faz com seriedade e dignidade na vida financeira privada, essa turma da política profissional não consegue juntar nem 10% roubando. Então é por isso que nós saímos da indignação e viemos para o enfrentamento de uma classe política que, na sua maioria, é corrupta e inoperante. Então vamos falar de propostas a partir de agora? Pois não. Porque nosso tempo vai ser curto, não vai dar tempo de falar de tudo, mas vamos tentar sintetizar. Esta semana, o senhor, inclusive, publicou nas redes sociais como o único candidato a não assinar a carta do Fórum de Políticas Públicas para as Pessoas em Situação de Rua. Pois não. Por que essa recusa? Porque o olhar daquelas pessoas era um olhar de esquerda, um olhar que privilegia o trato dos moradores de rua. E eu vejo isso como um problema muito mais complexo. Na verdade, eu tenho isso como um monumento da inoperância e incompetência do governo estadual e da prefeitura municipal. E esses fóruns tendem a santificar os moradores de rua que, muitas vezes, são delinquentes. E eu tento olhar, em primeiro lugar, para o comerciante, para o pai de família, para aquele que assume riscos, que entrega renda, que entrega empregos para a sociedade. Então, antes de me preocupar com o morador de rua, eu me preocupo com o comerciante da 14 de julho. Com o proprietário de imóvel da 14 de julho, que durante anos ficou mantendo a vida econômica da cidade através dos impostos. Mas, candidato, o que fazer com eles, então? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter um olhar verdadeiramente amoroso. São pessoas que estão em uma situação de alta vulnerabilidade. Mas, em primeiro lugar, ali tem uma situação de alimento do tráfico. Ora, isso é papel do governador, assumir essa responsabilidade. Não deixar 14 de julho um cartão postal da nossa cidade, que recebeu investimentos bilionários, ser massacrada por inoperância da Secretaria de Segurança Pública, considerando que nós temos as melhores polícias, tanto militar como polícia civil do Brasil. Então, por que o descaso com a 14 de julho? Por que o governador não enfrenta os traficantes que vivem ali naquelas espeluncas que não podem ser chamadas de hotel? Isso é obrigação do Estado. Então, se houvesse um combate ao crime, a receptação de produtos que são furtados dos imóveis do entorno do centro, esse problema já seria mitigado. Nós não podemos admitir que quem pague o preço novamente são os comerciantes, são os contribuintes, os pais de família. Eu, estando na Prefeitura Municipal, vou tratar desse assunto com muita firmeza, com muita postura proativa. Como foi feito em Joinville, através do prefeito do nosso partido, o Adriano, que por acaso é o prefeito mais bem avaliado do Brasil, porque ele reza uma cartilha do Partido Novo. Uma cartilha que combate, em primeiro lugar, a corrupção, os privilégios e age quando é necessário. E o que ele fez, candidato? O senhor não colocou. Ele fez, primeiro, um cadastro desses moradores de rua. Depois, ele chamou a assistência da Prefeitura para poder dar apoio e fazer uma triagem. Aqueles que quiseram seguir um caminho diferente, seguir um caminho com apoio, com alimentação, com moradia, ele proporcionou, mas com porta de saída. Não é um sistema absolutamente assistencialista. Ele tem um sistema de conforto, carinho, atenção, mas que permite que essas pessoas saiam da vulnerabilidade. E isso foi feito. Agora, quem continua a delinquir, quem continua a roubar, a receptar, esses foram tratados com rigor da lei. E aí, o senhor cita que o senhor vai promover um armamento ainda maior da GCM em Campo Grande, né? Se o senhor for eleito. Exatamente. Nós temos uma possibilidade que está no Congresso, através da emenda constitucional da PEC 57, que equipara a Guarda Municipal à polícia. Ela dá um poder de polícia ainda maior para a Guarda Municipal. E, com isso, a gente pode ter a Guarda Municipal como um grande instrumento do combate à criminalidade. E eu aposto nessa ideia, tenho diligenciado, junto aos parlamentares do Partido Novo, para que façam aprovar essa PEC. E um outro detalhe que a gente tem que levar em conta é que o Guarda Civil Metropolitano está sendo massacrado por essa administração inoperante da atual prefeita. A atenção que essa turma precisa é muito maior do que a que tem recebido. Por isso, eu fiz compromisso com todas as guardas da Guarda Civil Metropolitana de dar um salário condigno, de respeitar a periculosidade. Enfim, de dar um treinamento muito satisfatório, de primeiro mundo, e equipá-los. Ora, você não pode pensar que o equipamento da guarda seja uma câmara no busto dele para complicar a vida do guarda. Você tem que dar equipamento de último lançamento, de forma a equipá-los para promoverem o bom serviço da segurança pública. O senhor aumentaria o número de policiais nas ruas também? O máximo permitido. Eu não quero aqui ser leviano e fazer um discurso fácil, dizendo que vou contratar mil, dois mil guardas. Mas a Guarda Civil Metropolitana será um grande instrumento da Prefeitura para, quando for necessário o uso da força, nós termos um efetivo pronto, firme e preparado. E, sobretudo, nós não podemos dar um tipo de respeito à polícia militar, à vida do policial militar e um outro tipo de valor para a vida do Guarda Civil Metropolitano. Porque os dois estão se colocando à frente da sociedade e colocando a própria vida em defesa de todos nós. Candidato, o senhor falou na 14 de julho. Como melhorar, recuperar aquilo lá? Porque fizeram reviva, né? Reviva Centro, mas parece mais um morre Centro, né? Pois é. Falou tudo. Pois é, é verdade. Foi uma... Nós sabemos, Pedra, que para se fazer uma omelete é preciso quebrar alguns ovos e lá matar a galinha dos ovos de ouro. Acabaram com a vida dos comerciantes. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou nascido na 14 de julho, esquina Cantona e Maria Coelho. Vivi por ali por muitos anos. Eu conheço profundamente a 14. O sucesso e o fracasso da 14 está ligado à mobilidade urbana. Porque as pessoas não se dão conta, mas quando você coloca o fluxo de transuentes através do transbordo dos ônibus, você oxigena ou sufoca o comércio. Ora, na 14 de julho já teve levantamentos de mais de 250 mil pessoas dia usufruindo do comércio local. E a mobilidade urbana foi tratada de 25 anos para cá com muito descaso pelos nossos prefeitos. Antigamente nós tivemos uma dobradinha do Pedro Ocianko Levi Dias que trouxeram para cá o top do Brasil, da América Latina, da mobilidade, que era o Jaime Lerner. E criou um sistema único de transporte. Modelo de Curitiba. Oi? Modelo de Curitiba. Modelo de Curitiba. Ele é de Curitiba, foi secretário em Curitiba. E o modelo que deu certo, como nós queremos fazer com o novo, né? Onde o novo tem história de sucesso e todas elas são de sucesso, nós queremos implantar em Campo Grande. E isso foi feito lá atrás, quando ainda havia algum resquício de altruísmo da política. De lá para cá, esse vale-tudo selvagem que a política local tem protagonizado, lamentavelmente faz com que a cidade padeça. E o caso da 14 de julho não é diferente. Então nós precisamos, respondendo a sua pergunta com objetividade, de trazer novamente o fluxo da mobilidade urbana. Nós precisamos trazer estacionamentos que podem ser alocados nos miolos das quadras, porque lá são quadras grandes, de 120 metros. E o miolo fica obsoleto, porque todo o comércio varejista, ele é de médio e pequeno porte. Então nós vamos usar para monetizar para o proprietário e para os lojistas o miolo para fazer estacionamento. O americano tem uma lição comezinha de administração que diz no parque, no business. E isso é uma grande verdade, principalmente na cultura do Campo Grande. A capital paulista faz muito isso, porque lá é difícil estacionar, o volume de veículos é imenso. E a saída também foi essa. Pois é, então nós vamos aproveitar as situações que deram certo para aproveitarmos em Campo Grande. Seriam parcerias com o poder privado? O poder privado, sempre o poder privado tem a possibilidade de trazer o recurso de imediato e oferir o lucro correto. O que nós não podemos permitir é que a parceria público-privada se transforme em monumentos à corrupção. Como é feito aqui com a Águas de Campo Grande, como é feito com o transporte coletivo Guaicurus, como é feito com todo o serviço, com essa solúrbia aí que tem um mau cheiro tremendo. Já que o senhor tocou nesse assunto, o candidato do PSOL disse aqui na CBN Campo Grande que, se caso eleito, pretende encerrar imediatamente os contratos de serviços essenciais na capital, exatamente esses que o senhor acabou de falar. O contrato para o serviço de coleta do lixo e limpeza da cidade, transporte coletivo urbano e com a empresa de água e saneamento. O senhor também faria isso? Olha, é muito difícil eu concordar com o pessoal, porque nós estamos na extrema-direita e eles estão na extrema-esquerda. Mas, nesse caso, eu acho que o ingrediente fundamental é o respeito ao ambiente jurídico e você tratar isso depois de uma auditoria. A gente não pode ser leviano e nem afoito para ir prometendo as coisas de forma irresponsável. Mas, veja bem, esse contrato da Solurbe foi tratado sobre o tempo do Nelsinho Trad com seu cunhado. Um contrato bilionário, um contrato que drena recursos da cidade de Campo Grande de forma covarde. Foi tratado na cozinha da casa dos cunhados. Isso é inadmissível numa cidade com um milhão de habitantes. Esse ranço de corrupção tem que ser imediatamente enfrentado. Por isso, nós faremos acontecer, primeiramente, auditorias. E, em segundo momento, rompermos um contrato pernicioso e engessado que amarra a cidade ao passado. Ora, todas as capitais estão com usinas de lixo que, além de tratarem o lixo como riqueza, trazem energia barata e sustentável. Por que nós temos que ficar alimentando essa corja de político corrupto se a gente pode dar um novo sentido para a vida campograndense? É essa a pergunta que eu deixo no ar para o eleitor para aproveitar essa boa nova que nós estamos tendo, de sermos a única candidatura disruptiva, a única candidatura que pode quebrar os paradigmas com a política profissional. Já que o senhor citou aí a questão do transporte coletivo, como é que o senhor faria, no caso desses corredores de ônibus, e como o senhor melhoraria a situação do transporte público em Campo Grande? Olha, eu seguramente não faria como o Beto Pereira está prometendo. Ele está usando um martelinho aí, dizendo que vai quebrar tudo, né? Ele acabou de apresentar o martelo, mas a foice ele junta depois. O que eu vou fazer com isso é resolver essa questão de forma técnica. Mas eu confesso que o que estão fazendo com esses corredores é uma covardia com o comerciante. Entre o comerciante e o transporte Guaicurus, o consórcio Guaicurus, eu vou ser 100% aliado ao comércio. Porque é uma covardia você comprometer, a despeito de ganhar alguns minutos e de fazer economia de combustível, você comprometer a vida de toda uma cidade. É uma vergonha o que a gente assiste na Rua Bahia, na Bandeirantes, na Avenida das Bandeiras, na Rui Barbosa. Ora, é aquilo que eu disse no início, sem estacionamento não tem comércio. E o que a gente percebe? Que toda essa mobilização, essa macromobilização para asfixiar o comércio é promovida pela Agenda 2030, é promovida pelas Big Techs, que são inimigas dos comerciantes, que elas querem monopolizar todo o comércio de forma virtual. O que ataca a economia de Campo Grande, porque retira daqui o dinheiro que seria oferido através do comércio local. Mas, candidato, e o valor da tarifa? Como melhorar isso para o trabalhador, principalmente o comerciário? Olha, a planilha, pedra, é uma caixa preta. E eu não vou fazer um discurso fácil para fazer um valor aqui de forma irresponsável. Mas o que eu quero te dizer é que se tirar a corrupção desse consórcio, essa tarifa cai drasticamente. Eu não consigo conceber que famílias de Campo Grande andem amontoadas. Olha, é uma situação tão grave. Eu fui andar de ônibus para poder dizer isso. O que as moças, senhoras, passam no transporte coletivo é um sentimento digno de repulsa, de vergonha. O que fazem com a população de Campo Grande, através desse malfadado consórcio Guaicuruas, é vergonhoso. O que eu prometo aqui é um enfrentamento intransigente contra a corrupção e de busca pelo respeito que o Campo Grande merece. Falando ainda em questão de mobilidade urbana, vamos para engenharia de trânsito. O senhor já tem algum estudo, buscou a informação junto a um especialista nesse assunto para encontrar uma solução adequada para o trânsito aqui em Campo Grande e principalmente relacionado aos motociclistas. E também, complementando a pergunta dela, os horários de pico, né? Hoje em dia, parece... Você está em São Paulo, você não consegue andar. Engenharia de trânsito aqui precisa ser retomada. A gente sabe disso. Não existe. Falar de engenharia de trânsito não tem como não me emocionar, porque o melhor engenheiro de trânsito que já teve em Campo Grande foi Haroldo Figueroa, meu irmão. Foi chefe... Aliás, eu sempre que falo de política e me lembro do Haroldo, ele serve como um verdadeiro emblema para mim. Porque o Haroldo foi secretário de trânsito duas vezes, depois virou a Getran, foi diretor do Detran também por duas ocasiões e continuou morando por 40 anos na mesma casa simples no Flamboyant. O Haroldo não enriqueceu com a política e, no obstante, ter passado por esses cargos por tanto tempo. E hoje a gente assiste políticos em atividades similares e em menos de seis meses estão comprando fazenda aí com o dinheiro do Campo Grandense. Então, tirando aí a saudade do meu querido irmão, falar do transporte da capital, a gente precisa falar de tecnologia. Nós não podemos usar o modelo de terrenos para Campo Grande. Nós temos que nos mirar nos melhores exemplos de mobilidade do mundo. A gente tem exemplo do Bahrein, exemplo de Dubai, de Singapura, aonde a gente conseguiu um desafogamento, aonde era crítico se conseguiu a solução. E o que o senhor enxerga, então, para a solução em Campo Grande? Eu enxergo a solução de uma forma complexa. Mobilidade urbana não trata apenas de um modal. Ao contrário, é um conjunto de interrelacionamento dos modais de forma a facilitar a vida do usuário do transporte coletivo. Porque se a gente for olhar para Campo Grande daqui a 20, 30 anos, o que ocorre hoje vai ser um colapso. Pois é. Então, nós não temos viadutos, não temos corredores exclusivos adequados para ciclistas, para motociclistas, para ônibus, né? Então, e aí as faixas que sobram para os veículos. Se isso for adequado, a gente consegue superar o horário de pico aí. Pois é. E não é tão difícil resolver. Não é tão difícil. O grande problema é que Campo Grande, e por isso que eu estou no Partido Novo, porque o Partido Novo tem um combate intransigente aos privilégios. Eu vou explicar. A gente tem ali na rotatória da Via Morena, da Via Parque com a Avenida Mato Grosso, uma necessidade urgente. E existe um monumento à mediocridade. São rotatórias colocadas com semáforos. Uma guavira, porque só existe aqui. Ora, por que ali não é feito um viaduto de trincheira, que é o viaduto mais barato de todos os viadutos? Porque não tem coragem política para enfrentar o interesse de quem será desafetado. Ora, tem que fazer as alças do viaduto. Precisa desapropriar áreas no entorno. Precisa desapropriar. Agora, lá tem uma construtora que se adonou de Campo Grande. Ela tem tanto poder que muda o plano diretor à mercê das suas conveniências. Por isso que eu digo que o combate ao privilégio é fundamental. Ele antecede qualquer medida de gestão do prefeito municipal. E eu te garanto que com a riqueza de Campo Grande, ela sendo ajustada, porque tudo é muito complexo. A gente sabe que a questão orçamentária do município se divide em três pilares. na folha de pagamento, no custeio da máquina e nos investimentos. Campo Grande tem um, isso já virou um mantra no meio político, uma folha exageradíssima, onde são abrigados os cabos eleitorais da atual prefeita. E não sobra dinheiro para custeio. E se não tem para custeio, não vai ter menos ainda para o investimento, que seria o dinheiro necessário à construção dessas obras que lhe tirariam o campo grandeste desse atraso institucional. Candidato, nós vamos fazer agora o intervalo conforme previsto e voltamos já já, então, com a segunda e última parte aqui da nossa entrevista. Ok. Candidato, e aquela... CDM Eleições 2024 O que é 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 o que Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Instituto de Medicina Integrativa é referência em tratamentos complementares. Agende já uma consulta e acabe de vez com a sua dor. Nos siga nas redes sociais, arroba MTC Integrada. Instituto de MTC Integrada e Clínica para a Dor. O melhor para a sua saúde. 9 horas e 1 minuto e nós estamos entrando aqui na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande e voltaremos agora com a nossa entrevista do dia. Apresentação Lígia Sábica CBN Eleições 2024 CBN Campo Grande e Jornal Correio do Estado estão realizando a sabatina com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande e hoje nós estamos conversando aqui com Beto Figueiró do Partido Novo. Estou aqui no estúdio. O jornalista Daniel Pedra me acompanha nessa entrevista. Retomando então, nesse bloco, eu gostaria de saber do senhor, caso eleito, Campo Grande hoje tem muitas áreas que precisam ser, ter uma atenção especial. Mas caso eleito, por onde o senhor começaria? Qual é a sua prioridade? Olha, no caso da educação, não se trata nem de prioridade. É a verdadeira causa da nossa mobilização política. Porque a sociedade campograndeste está sendo atacada por um grande mal. É a falta de qualificação das nossas crianças. Nossas crianças estão sendo muito maltratadas. Porque quando um jovem de 18 anos vai fazer um pedido de emprego, isso aí quem faz entrevista pode constatar. A gente percebe uma tragédia humana. São pessoas desqualificadas, são pessoas que não sabem fazer uma conta aritmética simples, uma redação de 10 linhas. E por que que isso acontece? Ora, acontece por conta do descaso que é a classe política. E não é só da atual prefeita, não. É dela também. Mas isso vem de muito tempo. Essa classe política que fica nessa luta insana pelo poder e pela perpetuação no poder, ela se esquece de olhar de forma verdadeiramente amorosa para os nossos filhos e netos. Nós sabemos que os primeiros mil dias das nossas crianças são fundamentais. E tem que ter uma atenção com saneamento básico, uma alimentação plena, com ênfase na amamentação materna e também com uma atenção do gestor. E quando isso não acontece, se compromete a capacidade cognitiva da pessoa enquanto adulta. Então, o resultado pernicioso dessa classe política é condenar gerações e gerações de campo grandeza ao subemprego, à subvida, à substatura. Ora, nós temos uma enorme oferta de empregos em campo grande. Você vai no shopping em campo grande, tem vários restaurantes ávidos por contratar e importando mão de obra e ofertando salários acima de 4.500 reais, que hoje seriam salários razoáveis. E por que o Campo Grandense não acessa essa possibilidade? Porque faltou preocupação na infância. Então, o que nós propomos aqui ao Campo Grandense é que trataremos com muita vontade as nossas crianças e nossos jovens. Sabemos que a competência da Prefeitura é tratar da primeira infância nas escolas. As o mês estão com filas de mais de 8 mil crianças para serem gestadas pela Prefeitura. E essa omissão custará muito caro, não só para a mãe, que fica refém de um horário enganador, de um horário que finge que cuida das crianças e as mães fingem que trabalham, porque mãe nenhuma pode ter um emprego decente, digno, se ela não tiver a tranquilidade de deixar as crianças pelo menos das 15h para 7h até as 6h30 da noite. Então, nós precisamos trazer esse serviço às mães Campo Grandense e dar uma sequência mudando o viés da construção humana que é feita com as nossas crianças e os nossos jovens. Candidato, como acabar com esse déficit de vagas? Olha, com boa vontade, dinheiro tem de sobra. Nós somos uma cidade rica, com um orçamento para menos de 900 mil pessoas, com mais de 6 bilhões de reais. Então, tendo a preocupação, porque o que tem que acabar é a falta de vergonha na cara dos gestores, que em vez de contratar gente para cuidar do Campo Grandense, contrata gente para fazer política. Nós temos 17 mil comissionados que poderiam ser pessoas vocacionadas ao trato das nossas crianças e que, lamentavelmente, estão fazendo projetos do umbigo, projetos de perpetuação no poder, porque essa classe política só quer saber do enriquecimento fácil. Não tem em nenhuma das outras candidaturas nenhuma preocupação verdadeira com o ser humano, com a criança de Campo Grande. O dinheiro existe, só que está alocado para inflar o bolso de corrupto e fazer um exército de gente comissionada a serviço da perpetuação no poder. É esse o grande problema da cidade. Candidato, o senhor falou também que pretende privatizar algumas áreas da educação. Dera aí. A privatização é interessante na parceria público-privada para cuidar de gestão do dia a dia da escola, mas sempre prestigiando a pedagogia. A construção pedagógica tem que ser exclusiva dos professores e isso jamais pode ser privatizado. Nós somos a favor, de forma intransigente, de que o domínio da docência, o domínio da pedagogia, fiquem com as pessoas responsáveis e oriundas da bravíssima classe de educadores públicos de Campo Grande. Agora, não faz sentido nenhum uma diretora parar uma reunião com o seu corpo técnico para ir trocar botijão de gás que acabou na merenda. Essas questões de práticas da gestão escolar, ela pode sim ser terceirizada de forma a trazer eficiência e economia para o município. Agora, não podemos fazer essa confusão. Ah, quer privatizar as escolas? Não se trata disso. Vamos privatizar aquilo que não diz respeito ao império da pedagogia. O senhor reduziria o tamanho da máquina administrativa em Campo Grande? É uma das bandeiras do meu partido, do Partido Novo. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado. O Estado tem que se abster à educação, à segurança e à saúde. As outras questões do Estado só se forem absolutamente necessárias. Tem uma pergunta aqui de um eleitor e um ouvinte. Divino Teutoro. Ele diz o seguinte. Qual é a proposta do senhor para melhorar a situação nas ruas emburacadas de Campo Grande? Acabar com essa corrupção desenfreada do tapa-buraco. O senhor acha que é possível pavimentar, recapiando todas as ruas que estão nessa situação? Olha só, Campo Grande tem 3 mil quilômetros de vias asfaltadas. Muito mal asfaltadas, por sinal. Porque a gente não se cansa de ver esses escândalos. Ver empreiteiro que era tratorista virar multimilionário. Às custas do nosso dinheiro. A gente tem uma necessidade de asfalto de aproximadamente mil quilômetros. Isso custaria, sem roubalheira, em torno de um bilhão de reais os mil quilômetros que faltam. Só que é uma ação proativa que volta o recurso ao bolso da prefeitura. Então nós precisamos tratar isso com dignidade, com seriedade. Desde o tempo do Bernal, que ele se perdia aí na questão dos buracos, Campo Grande vive uma malha a serviço da corrupção. Nós precisamos urgentemente tratar disso com o enfrentamento criminal dessa gestão do tapa-buraco e fazermos uma construção digna. Ora, nós temos um exemplo lá em Santa Catarina, onde o Ministério Público e a Universidade fazem a oferição do quilômetro para ser pago pela prefeitura. Por que não trazer essas luzes para um serviço tão necessário para a nossa cidade? Fiscalização mais eficiente, né? Bom, mudando aqui completamente o assunto agora, o senhor assumiu o compromisso de promover a industrialização de produtos primários na nossa cidade. Qual é a estratégia do senhor para atrair as indústrias? Olha, a nossa questão com relação às indústrias, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque geograficamente a gente está numa rota praticamente de fim de destino. Está se vendendo uma panaceia enganosa da rota bioceânica. O senhor é contra a rota? Não, eu não sou contra nem a favor, só que eu acho que essa rota, primeiro, que ela é desnecessária, porque ela já existe. A partir de salta, onde ela se encontra depois de fazer essa volta maluca por Porto Murtinho, ela parte de salta. Se você pegar um trajeto de aproximadamente 8.400 quilômetros que leva o produto daqui para a Ásia, você só tem um incremento de 130 quilômetros. Há um custo absurdo em situações que tem que transpor o relevo íngreme dos Andes de forma quase intransponível. Então, qual é a sua proposta nessa? A minha proposta é a seguinte, se a rota bioceânica funcionasse, por que ela não se opera ganhando apenas 130 quilômetros, saindo de Campo Grande a salta, indo pelo norte da Argentina e chegando aos portos de aqui que autofocasse? Só que são portos inoperantes. Inoperantes. Por quê? O porto de autofogaça não tem retroporto. A cidade nasceu no seu entorno. Um porto sem retroporto, ele não tem capacidade de escoamento de grandes navios, porque não junta carga. E ali não há espaço para ampliação. Não há, porque a cidade sufocou. Porque tem a cordilheira, né? Não, não. E a cidade nasceu no entorno do porto de autofogaça. Entre o porto e a cordilheira, né? Exatamente. O espaço é pequeno. Quando você não tem essa possibilidade, você não junta cargas para grandes navios. Porque o frete para a Ásia, ele não se faz com uma carga. Ele tem que ter um acúmulo de cargas para ser o funcionamento de Porto Hub. Candidato, então, essa roda bioceânica é o engodo, é isso? É o engodo, como foi o engodo dos monumentos das Olimpíadas, como foi o engodo dos estádios da Copa do Mundo, e não, por acaso, todos eles patrocinados pela Ombra Drebeste. Então, é uma forma de se roubar o dinheiro público e enganar a população. Mas eu gostaria só de concluir. Mas nós estamos aí com vários países envolvidos nesse projeto. O senhor acha que é um engodo de vários países? A Copa do Mundo também envolve vários países. Cada um tira o seu. O que eu estou dizendo é o seguinte. O porto de autofogaça é um porto inviável por conta... Iquique. Iquique, ele tem um calado muito baixo. Então, um porto que está funcionando e vai funcionar para fazer essa rota é o que a China está construindo no Peru. E com uma ligação de modais estratégicos com rodovia, ferrovia, que pega todo o norte do produtor de grãos do Brasil. Esse, sim, funcionará. Eles, inclusive, estão ampliando a ferrovia porque não há como passar pela Venezuela, né? Exatamente. Então, esse porto, sim. Ali não é um engodo. Agora, esse aqui que está ganhando apenas 130 quilômetros numa rota que já existe, eu não consigo me deixar enganar e nem enganar a população. E como que o senhor vê... Não tem como eu não perguntar aqui. O senhor se diz de direita. E o senhor está agora me apresentando uma proposta de um governo comunista, que é o da China, no Brasil. Como é que o senhor vê isso? Eu estou constatando a movimentação. Não estou aprovando nem deixando de aprovar. Eu estou constatando que existe um porto. Você acha que isso é... É um porto viável, não é um porto de enganação. Agora, eu estudo profundamente a geopolítica. Eu acho que essa rota que está se vendendo como uma panaceia da industrialização, entre aspas, de Campo Grande, ela, na verdade, é um acesso logístico bélico da China ao Centro-Oeste, que seria a solução para a situação alimentar, para o conforto alimentar, segurança alimentar da China. Eu vejo isso como uma espécie de rota da seda que traria o acesso bélico da China para o Centro-Oeste brasileiro. Então, o senhor não vê a possibilidade de termos um hub logístico em Campo Grande? O porto seco aqui, como tem sido falado? Eu acho que todos esses modais são possíveis. Eu não quero limitar, não quero criar nenhuma ressalva. Só que ele não pode ser vendido como uma solução que não existe. Quando a gente fala de industrialização, eu penso que a gente tem que ter em mente quais são as nossas vocações. Então, vamos lá. Respondendo a minha pergunta, como é que o senhor vai atrair as indústrias aqui para Campo Grande? Pois é, fazendo com que nós passemos de produtores de matérias primárias a secundárias e terciárias. Ora, nós mandamos soja para fora do Brasil. Nós mandamos carne para fora do Brasil. Só que todas essas commodities saem sem manufatoramento. Elas precisam ter agregação de valor para gerar renda, gerar indústria em Campo Grande. Não adianta a gente falar de uma indústria que está fugindo a nossa vocação, fugindo a nossa regionalidade. A do turismo, por exemplo, está intrinsecamente ligada à educação. Porque se nós tivermos essa educação que nós propagamos, de escolas de tempo integral, com ênfase nas escolas cívico-militares, que entreguem três idiomas para as pessoas, automaticamente a gente já está fornecendo mão de obra capacitada para tratar o turista. Tão bem-vindo à nossa capital. Candidato, temos dois minutos. Então, vou aproveitar de um assunto que nós não falamos aqui, que é a questão da saúde. O que são as vilas da saúde que o senhor propõe? Vilas da Saúde é uma alternativa de sucesso feita pelo melhor prefeito do Brasil, prefeito Adriano de Joinville. Onde o usuário do serviço público, a agenda... Não era o outro prefeito que o senhor falou agora há pouco? Eu falei do Zema, governador de Minas Gerais, e Adriano, prefeito de Joinville. Não me recordo de ter me enganado no nome. Mas o que ocorreu lá? Eles fazem a Vila da Saúde, onde o usuário agenda o atendimento, comparece na consulta, faz o exame laboratorial necessário, e volta para a reconsulta e sai de lá medicado. Ora, isso poupa muito tempo. Agora, a questão crucial da saúde em Campo Grande, ela é responsabilidade do governo do Estado. Sabe por quê? Porque desde que o Azambu já assumiu o governo, ele vem castigando drasticamente a nossa cidade de Campo Grande. Porque reduziu o repasse do ICMS, que em 2015 era de 25%, aproximadamente, para 11% atuais. De lá para cá, o PSDB vem asfixiando as finanças de Campo Grande e sendo incompetente, absolutamente incompetente, com a gestão da saúde dentro do Estado. Não conseguiu implantar minimamente a regionalização da saúde. E faz com que todo prefeito trate da saúde pública de média e alta complexidade através de ambulâncias, despejando de forma criminosa e irresponsável uma multidão de pessoas para serem tratadas pela nossa cidade. Por conta da covardia e apequenamento dos prefeitos que passaram pela cidade. Candidato, e o hospital municipal? Esse aí é um monumento à corrupção. Eu sou do setor imobiliário. Eu sei que a remuneração da alocação, ela é muito boa quando é de 0,7%. 1% é o tópico. E aí estão prometendo remunerar o investidor, o pseudo investidor, por 2% ao mês. Isso aí é uma covardia, é um assinte à inteligência do empresariado da cidade que paga impostos e vê o seu dinheiro e pelo ralo da corrupção. É por isso que nós estamos aqui fazendo esse combate intransigente, esse enfrentamento. O que nós pretendemos é impedir que assassinatos, a dignidade do campo grandeste como esse, continue a persistir na nossa cidade. Bom, chegamos ao final, candidato, da nossa entrevista. Teríamos muito mais para conversar, mas o eleitor pode lhe acompanhar aí nas suas plataformas. Poisão. Né? Eu agradeço a sua participação aqui na CBN Campo Grande. Eu tenho um minuto para me dizer. Vamos lá, rapidinho. 30 segundos. Muito obrigado. Acompanhe Beto Figueiró no Instagram, Beto Figueiró MS, nos canais das mídias sociais. Campo Grandense, eu tenho uma boa nova. Eu posso romper de fato com essa asfixia provocada pela classe política profissional. Jamais dependi do cenário público. Eu estou lutando contra todas as outras campanhas de esquerda, campanhas que não têm o motriz da direita, a bandeira da direita, de forma rija, firme, para conduzir Campo Grande a um novo momento que todos nós precisamos. Beto Figueiró, número 30, vote pelo Partido Novo e vote também nos vereadores do Novo, pela legenda. Vote 30 para prefeito e 30 também para os nossos bravos vereadores. Recado dado, muito obrigada. E na próxima semana já fica aqui o convite para você continuar acompanhando as nossas sabatinas. Na terça-feira será a vez do candidato Beto Pereira, do PSDB. E na quinta-feira, dia 26, Camila Jara, do PT. Se você quiser rever as entrevistas e compartilhar, vamos deixar essas gravações disponíveis lá no nosso canal no YouTube CBNCG Oficial. Muito obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência.